Beleza, apostas Apostas encerradas, fechamos Temos aí 54% de apostas No Marcola 46% de apostas no Ducks of Metal Vamos nessa Eita, nós Primeiras duas flechadas ali do arqueiro Já deixaram a Dracania bem marcadinha Pra ela entender que a coisa é séria O arqueiro continua massacrando A Dracania vai morrer em pé Desse jeito e não deu outra A Dracania não consegue segurar a pressão Do Sr. Marcola Que estava com seu buff de classe Marcola começa bem bufadinho Pra já vir com a pressãozinha no talo E a Dracania não consegue segurar a onda Foi explodida Bora pro segundo round Seleção natural Opa, flechada na cara Jogou pro chão Linda, linda, linda Mais uma vez ali Marcola tá explodindo de dano em cima da Dracania Ela vai tentando se defender um pouco atrás das estruturas Mas a situação tá feia Ela sobe no shift que é uma super armadura perigosa Marcola continua massacrando Mas finalmente a Dracania consegue uma oportunidade Jogou o garoto pro chão Igualou a brincadeira Nenhum dos dois mais estão a escapar Opa, flechadinha na cara Tomou na cara que eu vi, hein Sorte que não foi pro chão Marcola continua ali massacrando o HP Da Dracania Vai explodindo ali de dano Ela vai tentando se encontrar Mas em cima da super armadura Não vai aguentar não Shift é de longe Já era Mais uma vez o arqueiro Atravessa a defesa da Dracania E leva pra casa Brabo demais Brabo demais Pra que apostou no número 1 Número 1 Receba Brabo demais Próci Em Conta Mesma Ap Aí V V schaut ura É se G M M Obrigado.